Presta atenção nessa portaria de número 635 que está criando uma experiência piloto para um projeto de automatização de análise dos requerimentos de compensação financeira entre regime geral da previdência social e o regime próprio de previdência social através do artigo do parágrafo 9 do artigo 201 da constituição e da lei 9.796 de maio de 1999, certo? Então presta atenção para que vocês possam entender. Bom, vamos começar aqui através do artigo 1 que cria a título de experiência piloto, que significa isso? Uma experiência temporária para ver se vai dar certo. Dando certo, o INSS vai continuar com esse tipo de ação, certo? Institui a título de experiência piloto o processamento automático de uma amostra mais significativa de requerimentos de compensação financeira de que trata o inciso 9 do artigo 201 da constituição e a lei de número 9.796 de maio de 1999 com a finalidade de avaliar o desempenho do modelo a pertinência de suas aplicações bem como promover eventuais aprimoramentos e ajustes nas regras e no projeto de automatização nesse tipo de ação, certo? Artigo 2. A experiência piloto deverá ser realizada na unidade administrativa do Instituto Nacional de Segurança Social e INSS que apresentar o maior prazo médio de análise de requerimentos recebido como regime de origem no Estado, abro aspas, aguardando análise, fecho aspas, contado da data de disponibilização de análise do requerimento sobre a sua alçada com o objetivo de avaliar o comportamento e o impacto da automatização para os processos de trabalho na unidade como um todo. Parágrafo 1. Para a realização dessa experiência piloto, deverá ser observada a ordem cronológica como disposto através do inciso 5 do artigo 4 da portaria 15.829 de 2020. Parágrafo 2. Para fim do disposto neste capítulo, deverão ser consideradas dados e requerimentos apurados no sistema de Búnesis Inteligente B, através do BIG com prego, na data da publicação desta portaria. Parágrafo 3. Os entes federativos alcançados pela unidade administrativa que participará desta experiência piloto deverão enviar o esforço e deverão evitar o esforço para a melhoria dos dados dos requerimentos encaminhados por meio do sistema de compensação previdenciária e com o PREV, para possibilitar a automatização. Artigo 3. Fica estabelecido o período de duração de um mês, 30 dias, para a realização dessa experiência piloto na automatização das análises dos requerimentos de compensação financeira. Artigo 4. O Comitê da Compensação Previdenciária deverá acompanhar e monitorar os resultados da experiência piloto de que trata esta portaria, reportando ao CNRPS nos termos do artigo 6º, do inciso 6º do artigo 18º do decreto 10.188 de dezembro de 2019. Artigo 5º. Tendo sido avaliado o projeto considerado apto para a total implementação, deverão ser adotados os preparativos necessários para a sua operacionalização. Artigo 6. Esta portaria entra em vigor em 20 de novembro de 2023. Portanto, a partir do dia 20 de novembro, terá 30 dias, através de uma experiência piloto, para fazer esse tipo de análise referente à compensação financeira desses benefícios dos dois regimes. Regime, regime geral da Previdência e regime do RPPS, certo? Então, vamos ficar atentos porque se tudo der certo, esse tipo de benefício, essas compensações, também serão analisadas de forma automatizada, feito de forma automática pelo INSS, tá bom? Mas o que significa uma compensação financeira? Bom, uma compensação previdenciária é o ajuste de contas entre regime geral da Previdência Social, RGPS, e os regimes próprios de Previdência Social, RGPS, que assumiram pagamentos integrais de benefícios a servidores que se utilizam da contagem recíproca de tempo de contribuição, certo? Como funciona essa compensação entre regimes previdenciários? A compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social, quando forem computados reciprocamente para aposentadorias, tempos de contribuições na administração pública e na atividade privada, rural, urbana, de outros regimes, que é regime através do RGPS ou do RPPS, regime privado e regime público, né? Como pedir essa compensação financeira junto ao INSS? Para pedir restituição de contribuição previdenciária, você só precisa preencher uma requisição através do programa de pedido eletrônico de restituição e ressarcimento ou reembolso de compensação através do PERC ou DSOMP, disponibilizado online pela Receita Federal através do portal ECAC. Então, a forma de você pedir essa compensação previdenciária através de uma compensação financeira, certo? Através aí da Receita Federal, através do programa do portal ECAC, certo? Então, tá aí as informações referentes ao teste que o INSS vai fazer no prazo de 30 dias sobre a automatização, né? Desse tipo de serviço também, a partir de agora, se der certo esse resultado desse projeto piloto, vai continuar esse tipo de análise automatizada pelo INSS. Vamos ficar de olho. Um grande abraço e até lá!